Olá, pessoal! Tendo como foco os anos iniciais da educação infantil ao terceiro ano do Ensino Fundamental I, a iniciação esportiva tem por finalidade proporcionar e vivenciar capacidades e habilidades comuns para diversas modalidades, servindo assim como uma base para o domínio e aprendizagem de outros esportes. Além disso, possibilita desenvolver trabalho em equipe, respeito e a superação de desafios. Obrigado.